Vamos então ao último capítulo aí de geografia, aspectos econômicos da África, vamos para a postila. Aí na página de vocês, na página de abertura, a gente vê uma imagem, né? E essa imagem retrata um pouco da realidade das cidades, dos países africanos, tá? A gente sabe que a diferença econômica entre os países é muito grande, né? Nem todos os países vivem com o mesmo desenvolvimento econômico, certo? Então a gente vai ali para a página daquele quadrinho verde ali, para iniciar. Então ali fala que a economia dos países africanos, embora ainda muito dependente do setor primário, ou seja, da extração da matéria-prima, né? Ele teve um pequeno crescimento agora no século XXI dentro da industrialização. Certo? Esse crescimento aconteceu principalmente na África do Sul, que é uma das Áfricas que tem um desenvolvimento econômico um pouco melhor do que os outros países africanos, tá? Ok, vai pegar lanche, enrolar de um pau e fiz. Ok, vai com a caminha aqui nas outras fases. Vai com a caminha aqui, 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 vai com a caminha aqui. Então ao longo desse capítulo a gente vai aprender, vou falar um pouquinho, sobre as principais atividades econômicas que acontecem dentro do continente africano de uma forma geral, tá? Entre eles ali tem pecuária, agricultura, tá? Então, na página 278 aí, né? País localizado no continente africano, a África do Sul apresenta um crescimento econômico significativo, né? Foi como eu falei, é uma das partes da África que consegue um desenvolvimento econômico melhor, tá? O que ele conferiu a participação nos breaks, né? Graças aos países emergentes que também, por Brasil, Rússia, Índia e China. Os breaks é composto, o nome breaks é cada país que está dentro do grupo, né? É a primeira letra de cada país, tá? Além de se beneficiar das atividades turísticas, que a África recebe muitos turistas por causa da paisagem, por causa da biodiversidade, né? Tanto animal quanto por causa dos desertos que tem. Então tudo isso chama, né? As paisagens naturais chamam um grande número de turistas, tá? E isso faz com que, então, o turismo seja uma das atividades bem desenvolvidas lá, tá? Os safaris africanos são conhecidos aí no mundo todo. Página 279 tem umas atividades sobre esse tema. Depois, na página 179, o espaço econômico africano. Então a África é um dos continentes que mais crescem no mundo do ponto de vista econômico. Mas existem muitos contrastes entre os seus países. Existem países com desenvolvimento econômico alto, enquanto outros extremamente miseráveis, tá? Com um índice de subnutrição muito grande, como a África subsariana, tá? Deixa eu ver aqui onde eu parei. Então a África com a economia mais diversificada do continente. A Nigéria, país mais populoso da África e recentemente ultrapassou os sul-africanos e começou a ostentar um produto interno bruto mais desenvolvido, tá? Então a Nigéria também consegue destaque econômico aí. Tem regiões extremamente industrializadas, enquanto tem regiões que ainda só transformam a matéria-prima, né? Só exportam a matéria-prima. Temos um gráfico aí, ó, que fala sobre o índice de crescimento africano dentro das indústrias, crescimento econômico. E na outra página nós temos o mapa dessa distribuição. Então aqui na minha pochila eu não enxergo, porque a letra é muito pequenininha. Mas aí no mapa, conforme o desenho, o símbolo, é também o que se pratica neste local, tá? Então tem os desenhinhos aí, vai saber se é minério, se é agricultura, se é pecuária, tá? Cada uma dessas cores vai dizer o que é praticado em cada região africana. Então apesar do bom desempenho desses países, como a Nigéria, a riqueza gerada no continente corresponde a uma pequena porção da riqueza global. Na maioria de suas nações existe uma grande dependência em relação à importação de produtos industrializados, assim como acontece conosco no Brasil. Então a falta de investimento na indústria dentro do próprio continente faz com que ele precise comprar produtos prontos de outros lugares. Se vocês tiverem perguntas, façam, tá? Então a agropecuária, né? A agropecuária que é a mistura de agricultura com pecuária, ou seja, plantações com criação de animais, tá? Então a produção agrícola é limitada em parte significativa do continente africano em função dos solos áridos, né? Nós sabemos que a África tem alguns lugares de deserto, então esses locais não são úteis para a agricultura. Então são usados somente nas regiões de alta fertilidade, tá? Em áreas de clima tropical, então é desenvolvido a agricultura. A depender das condições do solo, do clima e de outros fatores, como o nível de modernização do campo em diferentes países, verificam-se enormes contrastes que se relacionam à produção agropecuária no espaço rural africano. Podemos dizer que mesmo cerca dos modos de produção utilizados, os quais podem ser divididos em grosso modo, entre aqueles que está inserido na agricultura e na pecuária tradicional, né? O que consta na agricultura comercial, ou seja, ainda se usa muito a forma tradicional de se plantar, sem o uso de máquinas. Ainda se utiliza muita mão de obra humana, tanto na agricultura quanto na pecuária. E tem regiões como a África do Sul, que já usa então esse avanço, essa revolução verde, que seria o avanço tecnológico dentro da agricultura, com o uso de máquinas, inseticidas, né? Venenos, tá? Maquinários de última geração. A África do Sul já trabalha dessa forma. Agricultura e pecuária tradicional. No continente africano, a agropecuária ainda é realizada por meio de técnicas tradicionais. Eu acabei de falar pra vocês, tá? Cerca de 60% da população africana vive no campo. E ainda usa aquela metodologia tradicional de se plantar, sem muitos avanços tecnológicos, tá? Alguns modelos de produção, como a agricultura de terraceamento, que é aquela que aparece uma escadaria, Também é muito utilizado porque o solo africano é muito íngreme, né? Ou seja, ele tem elevações. Então, pra deixar, pra que o solo não perca a fertilidade, eles fazem a escadaria, que é o terraceamento, pra que quando chova, por exemplo, as proteínas da terra não escorram e as sementes também não vão embora juntamente com a água. Então, é um dos métodos muito usados lá. Em geral, podemos destacar como características principais da agricultura e da pecuária tradicionais a produção de pequenas e médias áreas de terra, né? Voltadas para a subsistência. O que é uma agricultura de subsistência? Vocês já estudaram tudo isso. Eu vou só relembrar vocês. É a agricultura familiar. É aquela agricultura que não é feita em grande quantidade. É a agricultura que é feita pra nossa sobrevivência, pra família. E se sobem, sim, é vendida em feiras, né? Pros vizinhos, tá? Mas não é própria pra ser vendida. É uma agricultura de, pra mim, sobreviver, tá? Essa é uma agricultura de subsistência. Deixa eu ver onde eu parei aqui. O trabalho, muitas vezes, é feito de forma familiar. Essa aqui. Muitas vezes é feito de forma familiar e comunitária, com destaque para as mulheres que têm importância expressiva na produção agrícola. Normalmente, são elas que fazem o trabalho manual de agricultura, tá? Depois, nós temos a agricultura e a pecuária comercial, lá na página 283. Então, o nome já fala. Agricultura comercial já é a agricultura que usa avanços tecnológicos, maquinários de última geração, é plantado em grande quantidade. Normalmente, na época da colonização, se fazia o plantation. O que que era o plantation? A técnica de plantio de monocultura. Somente um grão, né? Um tipo de grão, né? Em uma grande extensão de terra. Então, numa fazenda muito grande, se plantava somente o soja, nada mais. Depois, na outra, só milho. Na outra, só o arroz, entendeu? Não havia essa rotatividade que existe. Por exemplo, aqui. A gente tira o soja, planta o milho, né? Na mesma terra. Plantation, não. Plantei, tira somente um tipo de cultura, tá? Então, aí depende de cada lugar. Porque, por exemplo, o arroz, ele precisa de umidade. Então, é um lugar que chove muito, né? Então, tem regiões que o arroz não se adapta. Então, eles analisam isso. O que vai se plantar em cada lugar, tá? Então, a agricultura comercial e a pecuária comercial é aquela pecuária que a gente fala, né? Intensiva. Tanto a agricultura intensiva quanto a pecuária intensiva, que é de grande quantidade, pra ser exportado, vendido pra outros países, vendido no comércio, feito em quantidade muito grande. No caso da pecuária, vamos falar do boi, né? Que é o mais conhecido. Então, o gado é criado preso, né? A base de ração, pra que ele possa criar peso mais rápido. Porque ele vai ser levado pra frigorífico, vai ser abatida, a carne vai ser exportada. Então, essa carne tem que ter todas as vacinações em dia. Tem que, não pode ter, apresentar nenhum tipo de anomalia, nenhum tipo de alteração. Tem só a carne 100% pra poder ser exportada. Senão, o mercado externo não compra, tá? Então, esse gado é criado com todo o cuidado, todo o zelo. Por quê? O objetivo desse gado é a venda, tá? Então, isso que é a agricultura comercial e pecuária comercial. É quando o produto vai ser vendido. Não. O meu tá lá no meu estojo. Beleza, tem as atividades, mas a gente volta daqui a pouco. Eu vou pro quadro com vocês. Extrativismo. A gente sabe que existe extrativismo animal. Que é a caça, né? A pesca. Tem o extrativismo vegetal, que é a retirada do lastex, da madeira. Tem o extrativismo mineral, que é a retirada do minério. Dos mais variados tipos de minério. Vocês estudaram isso também lá no sexto ano. Certo? Então, a questão do extrativismo dentro do continente africano. Tá? Então, o extrativismo animal e vegetal é a base da alimentação e da geração, né? De energia por conta, então, do carvão mineral e da lenha, que são utilizados muito ainda no continente. Grande parte da população rural africana, incluindo os grupos indígenas, dependem da extração. Dependem também da caça, da pesca, né? Para a sua sobrevivência. Contudo, é o extrativismo comercial que se destaca quando o assunto é exportação. O que é o extrativismo comercial? É a retirada da matéria-prima para exportação. É quando essa matéria-prima é retirada em grande quantidade para ser exportada. Por exemplo, a madeira, tá? Então, quando ela é retirada em grande quantidade para ser exportada. O minério, certo? Então, os países da África Meridional, em especial a África do Sul, novamente aí com destaque, são os que mais se destacam no sentido de exportar matéria-prima. Entretanto, nações de outras regiões também apresentam riquezas significativas, como a República Democrática do Congo e Sudão. Alguns países se evidenciam ainda pela exploração do petróleo, que também temos grandes jazidas aí na África. E Nigéria e Angola tem grande destaque. Aí nós temos uma tabela que vai falar qual é o tipo de minério e onde está localizado. Então, nós temos aí disposto no continente africano, petróleo, gás natural, temos urânio, diamante em grande quantidade em muitos países. fosfato, ouro, bauxita, cobre, prata, zinco e os metais do grupo da platina. Tem uma tabela aí que fala onde estão localizados esses minérios. E apesar de toda a riqueza mineral do continente, a exploração está... E assim, pode ver, bem? Isso aí, dois, sete, um, sexto. Primeiro ano, pode tudo misturado aqui. Primeiro ano médio. É alguém que não recebeu o contrato aqui, pessoal? Tá? Na rematriz? Ok, vamos voltar aqui. Então, apesar de toda a riqueza mineral do continente, a exploração é feita sempre, na maioria das vezes, de forma ilegal. Então, 60% de todos esses minérios são feitos ilegalmente, tá? A venda não é feita dentro dos parâmetros, né? É igual quando você tem um garimpo ilegal, por exemplo, certo? Então, o governo não consegue receber nem metade daquilo que se é retirado das terras africanas. Isso causa também uma má distribuição de renda para o continente, porque as riquezas estão saindo, mas não está entrando PIB, que é o produto interno bruto. Então, nós estamos recebendo impostos sobre essa riqueza. Isso faz com que o país não consiga ter, oferecer para a população uma vida digna, porque também não consegue fiscalizar todas as retiradas de minério que existem dentro do continente. Temos atividade de novo, porque assim, né? Um pedacinho assim, duas atividades, né? Aí a gente vai falar sobre indústria, comércio e serviços, que é o que mais gera renda per capita num país, tá? A matéria-prima gera renda per capita? Gera. Minério gera? Gera muito se for legalizado. Mas o que hoje, que está em foco mesmo, o que faz com que um continente, um país, estado se desenvolvam é a indústria. É a exportação, tá? Então, o parque industrial do continente não é muito diversificado, não é um parque enorme, tá? Do que em outras regiões do mundo, mas alguns países apresentam um setor bem desenvolvido, como a África do Sul, que a gente já falou, a Nigéria também a gente já falou, né? Angola, né? Aí depois nós temos o Egito, a Argélia, Marrocos, também tem um parque industrial legal. E os principais setores de indústria aí é a química, a alimentícia, transportes e metalurgia. A metalurgia tem que estar a causa dos minérios, né? Riqueza mineral que existe no continente, tá? E construção civil, certo? A gente está lá na página 286, tá? Quem está acompanhando aí. Então, em relação às principais limitações para atividade industrial dentro da África, nós podemos falar sobre a concorrência dos produtos estrangeiros, questão de preço entre os produtos importados, tá? E a deficiência nas redes de transporte e energia do continente africano. O setor do comércio e serviços, que é comércio e pessoas que trabalham, né? O oferecimento de empregos, certo? Para as pessoas. O principal destaque das grandes regiões aí como Cairo, no Egito, tá? Os Lagos, na Nigéria. E Janisburgo, na África do Sul. Esses são os três países que têm grande destaque na questão de serviços e de comércio, tá? Mas ainda com todo esse avanço, ainda se tem obstáculos para serem superados, têm dificuldades, tá? É um trabalho árduo, é um processo lento, que precisa de muito investimento. E, às vezes, falta este investimento. Então, a exploração é realizada com companhias estrangeiras, né? Ou do Estado, tá? Sendo lucros majoritariamente enviados para os estrangeiros. Quando a gente fala, então, da retirada de minérios do continente africano. Os preços desse recurso, desses minérios no mercado internacional, às vezes, não é tão bem pago. Por isso, talvez o retorno financeiro para o continente seja muito menor. Falei já sobre o turismo, né? Que é uma das áreas que mais tem recebido valorização do PIB por conta da paisagem, do continente. Até por conta muito de curiosidade. Muitas pessoas vão para a África para conhecer, porque ouvem tanto falar, né? De coisas que acontecem, principalmente os bichos africanos, né? São muito exóticos. Então, as pessoas gostam de estar fazendo safaris lá. Aí tem um texto para vocês responderem a atividade ali. Blocos econômicos, tá? Lá na página 289. O que são blocos econômicos? São grupos de países que juntos tentam ajudar uns aos outros. Ajudar como? Dando dinheiro? Não, não é dando dinheiro. É facilitando a entrada e saída de mercadorias, diminuindo impostos, liberando a entrada e saída de pessoas, tá? Então, assim, fazem regras mais amenas, regras mais acessíveis para que os países membros, aqueles que participam de determinados grupos, possam estar se locomovendo dentro desses países, tá? Facilitando a exportação, a importação, valorizando os produtos industrializados, montando transnacionais, que são grandes empresas estrangeiras que se instalam, por exemplo, aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem empresas transnacionais da Nike, por exemplo. Então, todo o processo de calçado é fabricado aqui, usando a nossa mão de obra, usando a nossa matéria-prima. Mas a empresa daqui, não é, né? A matriz fica lá no país sede, vamos dizer, Estados Unidos. Então, a matriz dela é nos Estados Unidos. Mas a produção é feita aqui, todo o dinheiro que é. Então, eles usam a mão de obra barata, porque a nossa mão de obra é muito barata, porque o nosso salário mínimo é muito pouco, e utilizam a nossa matéria-prima que tem abundância no nosso país. Mas a etiqueta da onde? Dos Estados Unidos. Aí, às vezes, a pessoa compra o tênis e fala assim, nossa, eu estou usando um tênis que foi feito em outro país. Mentira, meu amor, foi feito aqui mesmo, no Brasil. Você está usando só uma marca que é de um outro país, tá? Que muitas vezes utiliza, paga muito mal os seus funcionários para conseguir produzir, e ganha muito dinheiro em cima disso. Então, a gente tem que ter consciência dessas coisas. Então, esses blocos econômicos, eles servem para isso, para facilitar a vida dos países membros. Que nem a África faz parte dos Breaks, né? A África do Sul, tá? Então, o Breaks, né? Ele que é composto Brasil, China, África do Sul, tá? Rússia. Então, esses países membros vão facilitar a vida do continente da África do Sul, ajudando aí na entrada e saída de mercadorias e pessoas, diminuindo impostos, né? Taxas alfandegárias. É isso que acontece, tá? Vamos ler esse aqui para vocês entenderem melhor. Atualmente, todos os países do continente integram a União Africana, a UA. Com sede em Hades Abeba, na Etiópia, o principal órgão dessa organização é a Assembleia da União Africana, formada pelos chefes de Estado de cada país membro. O órgão voltado à integração econômica ou a ligar todos os países economicamente é a Comunidade Econômica Africana, CEA, que abrange várias comunidades econômicas regionais, o SER, tá? Funcionando como blocos regionais e apresentando importância crescente nas regiões africanas. A integração, ou seja, a junção, a ligação entre os países da África, contudo, ainda é baixa em comparação a outras regiões. E a maioria deles tem como principal parceiro comercial uma nação fora do continente. É aí que a China entra, tá? Dentro de tal contexto, o principal parceiro comercial das nações africanas é a China. O governo chinês vê a África como atualmente estratégica para suprir as demandas de matéria-prima, por conta da abundância que tem de minérios, né? De matéria-prima de extração animal e vegetal também, tá? Então, a China não é boba. Se consegue tirar matéria-prima da África em preço muito mais barato, ela vai mesmo investir na África, certo? Nunca perdendo, sempre ganhando muito dinheiro, tá? Então, a China se esforça para ampliar sua influência regional dentro do continente africano com pesados investimentos em infraestrutura, empréstimos para os países africanos, né? Assim, além de acordos favoráveis que a China consegue, ainda garante produtos de qualidade com uma matéria-prima muito barata, ou seja, ganha muito dinheiro em cima da África, tá? Ai, eu chego a estar sem voz já. Atividades, atividades, acho que a gente finaliza aí. Vamos às atividades agora, tá? Vou estar postando no grupo e vou estar passando no quadro para quem está na sala. Vamos lá, então.